A terceira fase da Operação Silêncio e Paz, terceiro final de semana, prendeu 19 pessoas. As operações realizadas em Teresina e alguns dias também envolvendo a cidade de Picos, além de prisões, apreenderam celulares, veículos roubados, drogas e armas de fogo. A Operação Silêncio e Paz continua no Piauí. Em sua terceira fase, 19 pessoas foram presas. Na sexta-feira, em Teresina, foram 10 prisões. E no sábado, 7 pessoas na capital e outras duas na cidade de Picos foram detidas. A operação tem como objetivo fiscalizar o funcionamento de bares e restaurantes para evitar crimes e acidentes decorrentes do consumo de álcool e outras drogas. A ação é realizada com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e outras instituições. É o que nós podemos ver nesses três finais de semana e que nós intensificamos, que a gente costuma sempre dizer, que todos os dias nós poderíamos fazer notificações nesse sentido. Mas a partir de quinta tem sido intensificado até mesmo pelo aumento da movimentação nos bares, postos, restaurantes. E a gente tem verificado que os resultados têm sido muito positivos, apesar de a gente ter percebido que a população tem colaborado. Tanto é que as nossas notificações aumentaram, porque a população tem visto que fazendo a notificação tem sido dada uma resposta por parte das autoridades, dos órgãos, das polícias que estão bem integradas com isso. E os números estão mostrando isso. Infelizmente, nós percebemos que nesses locais onde há esse abuso com relação ao som, também há cometimento de outros crimes e muitas pessoas têm sido notificadas, drogas têm sido apreendidas, veículos com restrição, celulares com restrição. E pessoas, infelizmente, são ou notificadas ou conduzidas até a delegacia para que seja feita e tomada todas as providências cabíveis nesses casos. Nesta fase da operação, além das prisões, foram apreendidos cinco celulares com restrição de roubo ou furto, cinco motocicletas, duas armas de fogo e entorpecentes. Com a chegada das festas de fim de ano, as ações serão intensificadas. Um dos destinos mais procurados pela população, o litoral piauiense, receberá um reforço policial e um aumento no número de fiscalizações em estabelecimentos como bares e restaurantes. De Parnaíba, que recebe o nosso maior número de turistas, né? E com certeza, a partir desses primeiros dias agora de dezembro, já estaremos aí enviando tropas, principalmente relacionadas ao trânsito, relacionadas ao policiamento ostensivo, às blitzes, às barreiras, para que a população possa fazer essa ida ao interior com segurança, tranquilidade e contando sempre com a polícia militar. Iremos intensificar, sabemos que algumas cidades recebem um grande fluxo de pessoas agora por conta das festas de final de ano. com certeza estaremos bem atentos a esses abusos com relação ao som e com certeza em 2024 teremos aí muitas novidades com relação a operações, principalmente nessa área da perturbação do sossego alheio. E a gente tosse realmente para que tenhamos um final de ano, né? As comemorações, as festas de Natal, na semana seguinte, a virada do ano, tranquilos, né? Sem tanta movimentação e principalmente sem notícias tristes.